E o Brasil em Dia começa com a antecipação do Bolsa Família para beneficiários que vivem em locais que decretaram situação de emergência ou calamidade pública e tiveram essa condição reconhecida pelo governo. Essa antecipação dos pagamentos aconteceu neste mês de janeiro. Agora, quem tem as informações, explica tudo direitinho pra gente, é a Vanessa Casalino, que fala ao vivo, direto, de São Paulo. Boa noite pra você, Vanessa. Nesse cenário maravilhoso aí atrás, né? Explica pra gente qual o impacto dessa antecipação do Bolsa Família nesses municípios. Oi, Roberto. Boa noite. Boa noite a você e a todo mundo que tá com a gente. O impacto é justamente garantir recursos pra essas famílias em momentos como esse, de extrema necessidade. Ao todo, 1 bilhão e 400 milhões de reais, que vão ser destinados a mais de 260 municípios em 7 estados que sofreram fortemente com a chuva. 2 milhões de famílias que vão ser beneficiadas com essa antecipação. E quando é que ela pode ser feita? Justamente em situações como essa, de emergência ou então estado de calamidade pública, reconhecido pelo governo federal. Aí as famílias não precisam obedecer ao calendário pra fazer o saque, podem fazer de forma antecipada justamente pra poder lidar com essas situações. São 7 estados que estão sendo beneficiados. Amazonas, Amapá, Alagoas, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é o estado que vai receber o maior montante desta antecipação. Quase 670 milhões de reais, 1 milhão de famílias beneficiadas por lá. Já Santa Catarina é o estado que tem o maior número de municípios. 100 desses 260 municípios que estão sendo beneficiados com a antecipação, Roberto. Tá ótimo. Muito obrigado, Vanessa. Uma excelente noite aí pra você, viu?